Se não é vez como a mim me gusta, se te gusta a la aventura E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre como excluir um vídeo do Kawai Eu fui uma dessas pessoas que, nossa, mexi em tudo e não entendi como excluir a vídeo E que eu tinha um vídeo que eu queria ter tirado já fazia um tempo E aí eu fiquei mexendo no Kawai, não tentava achar, não achava, não achava Tive que jogar no Google pra ver como Então eu sei que é um vídeo simples, probático, rápido e bobinho Só que eu vou colocar o vídeo aqui do lado pra vocês agora Então vocês estão vendo aí como vai ser prático, super fácil É na bolinha, onde você clica no WhatsApp Você clica, ele abre e aparece excluir o vídeo Tipo, não tem sentido nenhum Mas é assim que você exclui na aba de compartilhar Na hora que você compartilhe, aparece lá excluir E você pode excluir o vídeo Então é isso, é super simples Mas é meio estranho Eu pensei que ia aparecer três bolinhas Alguma opção, igual o Instagram, igual o TikTok Que aparece a opçãozinha ali, três pontinho Mas não, você tem que clicar onde compartilha Que ele aparece a opção de excluir Então é isso, é um vídeo super rápido, super simples Deixa seu like, se inscreve no canal E até mais Tchau Tchau